Misericórdia Esse joguinho aqui É do capiroto Meu amigo, bagulho Desgrama de um jogo do satanás Mano, seguinte Tô aqui no meu quarto, tava jogando Esse jogo puro, livre e espontânea Diversão, porque O meu pai veio aqui no meu quarto Começou a jogar esse jogo, eu comecei a querer jogar Na hora que eu vi eu tava muito louco Tô quase morrando esse computador Tô bravo, eu tava com Mais de 10 mil, tava lá no ranking Ali no cantinho tava em quartos Por aí, eu não morri por uma cobra Desse tamanho? Pensei O que eu vou fazer? Vou gravar mano, porque Esse nervoso eu não vou passar sozinho Então seguinte, hoje rapaziada Aqui no canal a gente vai jogar Eslitério, então meu nome aqui no eslitério Vai ser o que? Esse aqui Mano, que deu esse nome aqui ó Léo lindo, gostoso Entendi, mas não gostei desse nome Mano Foi Léo da Hornet lindo Meu amigo Esse teclado aqui sabe muito Esse teclado aqui tá sabendo demais Mano, chega de enrolação Vamos partir pro jogo Agora, parceiro Jogar Ó, o jogo já vai começar ruim Eu não tô jogando essa desgrama Espera, não morre não Desgrama Ah, morreu Que burro Peraí rapaziada Vou só pegar aqui Aí, fica aí vivo Peraí Ah, desgrama Vai matar eu Para quieto Mano, tem posição na câmera aqui Eu acho que vai ser desse jeito aqui Vai ser assim mesmo Vocês tão me vendo aí, né? Fechou, mano Vou jogar aqui agora Pegar esse bagulhinho Que esse bagulhinho é bom Vamos ver o mapa Fechou, rapaziada Mano, tamo jogando aqui Pela primeira vez no canal Slitério Se você já gosta de vídeo de jogo E mano Curte, tá ligado? Já deixe logo nos comentários Que eu trago mais pro canal Trago meus amigos jogando também Ó lá, ó Ah não, pequenininho Sai fora, pequenininho Sai, capeta Sai, pequenininho Matei Que eu gosto de matar todo mundo Ah não, tá muito fácil Ó Não, sou rei Sou rei Só tem pequeno esse jogo Não quero mais pegar pequeno não Só quero minhoca grande Aqui, ó Rés mortal Gosto de Rés mortal Gosto de Ah Filho da Babei Quase morri Desgrava Olha o O cuveira que deu Eu não quero mais esse nome também Esse nome aqui é mentiroso Ele é o feio Aí Nome verdadeiro De novo, rapaziada Concluindo O vídeo Agora eu vou jogar certo Sério Bom, só pra concluir Então Vou jogar sério Matei Falei que ia jogar sério Mano do céu Esse jogo aqui Vai ser o meu novo jogo do canal Se vocês gostarem Demorou? Eu quero voltar a jogar muito Free Fire também Porque agora, mano Eu tô com internet Só não vou tirar a câmera daqui Porque eu tenho que tirar a câmera daqui E mostrar o modem Mas eu tô com um modem agora no meu quarto 385 mil mega Bagulho Roda até nave espaçonave aqui Será que tá gravando a tela? Eita Porsche O paraíso, irmão Tô grande pra caralho, irmão Olha isso aqui, velho Não Olha isso aqui Não, tô grandão Descama Ó, meu nome ficou Com um monte de ponto Que eu não coloquei Vai ficar assim, mano Agora eu vou jogar sério Ó, o último tá com 6.900 Eu vou ficar com 7.000 Vou Se liga Rápido demais Matei, 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 matei Tudo meu, tudo meu Tudo meu, tudo meu Fica aqui a TI Fica na sua Fica na sua Opa, opa, opa Peguei Peguei um pouquinho aqui, hein Ai, meu pai amado Vai me enrolar Vai me enrolar Uh, matei o pequenininho Será que fora que é meu? Tá maluco Não acredito que eu morri Morri Jogar de novo O Renato tá fazendo uma reforma No cor dele Que, meu amigo Fica vivo aí Pronto Tô vivo ainda Se eu tivesse grana Eu teria morrido Meu Deus Não Eu morri Morri E aí, filho Tô morrendo aqui só Mas que Esse joguinho é slitter? Slitteres Nego É chato Não é que é chato É que tipo os pequenininhos Aí, ó Não, vai de nome, Eduardo Vai quebrar a tela do computador Eu vou mudar de nome, viado Se, mano Foga Jolonga Minha, minhocona Agora vai, filho Porque é pequenininho Agora vai ser grandão Sabe que eu dou uma dica? Mano, chega no meio dos grandão Os grandão morre Você pega dos grandão E você fica grandão Ah, matei! Matei! Boa Filha da puta Pegou meu bagulho e desgrama Vai matar você Vai matar você Não, eu vou matar ele Só de raiva Mata, mata, mata Vou matar ele Mata, mata Vou matar ele Porque ele roubou eu Ai, meu Deus Léo, eu vou ficar aqui do seu lado Até você chegar no top 10 Não, eu quero só entrar no rank Rapaz, eu vou entrar no rank agora Ó, eu vou apertar esse botãozinho aqui Agora vai Vai, Léo Confio em você, mano Vai, top 10 Top 10 Não é muito Você vai ver Não é muito Não Fica no meio dos grandão Eu vou matar ele Eu vou matar ele Não vou Obrigado Boa, garoto Olha lá Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Viu, viu Ó, vem o pau no culi Ó, come a minha minhoca Só minhoquinha Misericórdia, senhor Jesus Sai que é meu Munhuto, porra Mano, consegui bastante aqui Ó, 1400 eu tô, hein Vou entrar no rank Vou entrar no rank É só não morrer, rapaziada O segredo do jogo é ficar vivo, viu Você ficar vivo, você crê Ah, meu Deus Desgrama Ai, matei Matei um Matei um Sai fora, grandão Você já tá grande Deixa eu entrar pro rank Aqui, ó Agora eu vou ficar louco Sericórdia Agora, meu amigo Agora vai Mano, se agora não for Mano, eu Te rebento esse computador aqui Não, eu tenho que ir, velho Porque tá difícil, mano De verdade mesmo Tenho que até ligar o ar-condicionado Que eu tô passando calor Filha, tá Agora vai Confia em mim Ó, tem um negócio aqui Pega, pega 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 Tudo desgramado Ah, não A setinha tava Editor, dá replay na setinha Tava pro outro lado Começa o jogo de novo Falaram que ia ser legal jogar essa porra Sai daqui Essa cobra aqui Perdeu Perdeu Deixa eu pegar só um pedacinho Disse aqui Vai, vai, vai Deixa um pedacinho Disse aqui Aqui, ó Tô pegando Só o resto Mortais Misericórdia O tamanhão Dessa cobrona Quero só o resto Me contento Que isso fica sobra Ah, eu que matei Deixa eu pegar Na verdade se matou Ali em mim, né Matei, matei, matei O outro também Será que isso aqui é meu? Isso aqui Matei por direita É meu Ai, meu Deus Morreu sozinho É meu também Se morreu sozinho É meu Agora vai, rapaziada Falei que ia, mano Ai, meu Deus O seu Ai, pegou tudo Desgramado Ai, o outro morreu Tem muita gente morrendo Gente, quanto que eu tô? Tô com 2.300 só Pensei que eu já tava com 10 Aqui, ó Tanto que eu achei Ai, meu Deus O seu Morri Eu não acredito que eu morri Eu tava jogando tão paciente Ó, eu juro Eu vou jogar a última vez Se não der certo Não deu Se vocês quiserem mais vídeo Eu gravo Se tiver like Comentário pra gravar Eu gosto de jogar Mas não é tão assim Eu não gosto tanto Eu jogo às vezes Vou jogar mais uma Só Só mais essa Se eu morrer de primeira Morri Se eu fiquei grande Fiquei Se eu morrer de primeira Mano, já pode fechar o vídeo E ir embora Que eu não vou jogar de novo Vai ser só mais dessa vez Se vocês gostaram Já deixa o like Se vocês não gostar Deixa o dislike também Que aí eu já não gravo mais Isso aqui Eu jogo meu free file Que eu sou bom Desgramado um pequeno Vai morrer Não, mas só mais essa Isso aqui Isso aqui não valeu A última Última mesmo Jogando certo A última Agora vai Agora vai Esse grandão aqui Não é tão grande assim Desgrama Tô perdido Um grandãozão aqui Sai daqui grande Vai comer eu Mitei 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 mitando já Sai fora Mano Vocês viram aí Mitei Ai meu pai amado Olha o que eu achei Agora tô pro jogo Vem Esgramo Sai Sai Desgramo Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Mano Se você gostou Deixa o like Deixa o like Desgramo Demorou? Até isso Valeu Falou Fui Falou Tchau Tchau